O Malhão O Malhão, o Malhão Quem te deu as maias? O Malhão, o Malhão Quem te deu as maias? Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, tim E as pernas feias Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, tim E as pernas feias O Malhão, o Malhão Quem te deu as barrotas? O Malhão, o Malhão Quem te deu as barrotas? Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, tim E as pernas feias Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, tim E as pernas feias O Malhão, o Malhão 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 Obrigado.